Olá, tudo bem? Melodicamente, um filme estreou em 2003. É um filme, era uma vez, no México, um filme tem ação, suspense e um filme policial. Esse filme é escrito e dirigido e musicado por Roberto Rodrigues. Era uma vez, no México, um filme estreou em 2003. O filme é estreado pelo António Bandeiras, Johnny Depp e Salma Raya. Esse é o último filme, esse é o último filme da trilogia Marashi, que inclui El Marashi e A Balada do Pistoleiro. Esse filme, o filme era a vez, no México, o filme custou R$ 29 milhões para ser feito e o filme recado de bilheterias no cinema R$ 98 milhões. O filme detém crítica de 66% no site Rotamatois, o site de crítica de 66%. O filme era uma vez, no México, um filme estelado pelo António Bandeiras, Johnny Depp e Salma Raya. A sinopse do filme era uma vez, no México, a sinopse. O barão das drogas Barilo está planejando assassinar o presidente do México e tomar o poder. O corrupto, a gente da CIA, Santos, recruta o músico El Marashi, para obter, para deter os planos do criminoso. Mariachi está aposentado, desde a morte de sua esposa e filha e não quer mais matar, mas ele pode não ter escolha. Ela vem no México, um filme estreou em 2003, um filme estreado pelo António Bandeiras, tem Johnny Depp, tem Salma Raya no elenco. Você curtiu essa notícia. Até a próxima, esse filme tem ação, suspense e um filme policial. Até a próxima e tchau. Curte e até a próxima.